Estamos aqui agora no DigitalX Now Especial, edição DigitalX Metaverse Innovation, e ao meu lado, Kenneth Correa, um dos grandes entusiastas do Metaverse no Brasil. Oi, Kenneth, obrigado por estar aqui. Beleza, Gabriel. Muito bom, muito legal estar contigo aqui dividindo esse tema tão animador aí. Maravilha. Kenneth, como eu falei, você é hoje um dos grandes especialistas, digamos assim, você está em vários podcasts, vários programas, empresas, explicando o que é o Metaverse, como ele vai impactar os setores. Mas, antes de tudo, quero saber como é que surgiu esse boom, como que você começou a pensar em Metaverse, quando que você falou, nossa, eu quero investir nisso e eu quero falar sobre isso. Ô, Gabriel, eu acho que eu tenho duas histórias. A primeira é do ano que você nasceu. Cara, em 1996, eu estava em Londres, na Inglaterra, caminhei dentro de um arcade, um espaço de videogame, e tinha lá duas estações que você colocava um óculos de realidade virtual que parecia, para os mais antigos vão lembrar o filme do Predador, aquela máscara do Predador. Cara, no momento que eu entrei num ambiente virtual, em realidade virtual, com outra pessoa interagindo comigo, aquilo me deu um estalo, e eu me consigo me lembrar como se fosse hoje. E já são 27 anos até agora. Mas, de maneira mais recente, cara, o que me pegou muito forte foi quando a Meta fez o anúncio do Metaverse, que foi em outubro de 2021. Mas, um pouquinho antes disso, no começo de 2021, ela mostrou a plataforma de interação, o Horizon deles. E eu, como eu sempre acompanhei novas tecnologias, estou sempre olhando para o que as big techs, as grandes empresas de tecnologia estão lançando, cara, quando eu vi aquele espaço, me deu, de repente, uma lembrança daquele 1996, eu comprei o MetaQuest 2, o óculos, e aí, cara, entrei de cabeça para explorar. Hoje eu explorei mais de 30 metaversos diferentes, que eu tenho o meu avatar, já criei o meu perfil, já interagi com outras pessoas também. Que legal, que é bacana. Como você falou aí, quase 30 anos já temos o Metaverse. Algumas pessoas pensam que ele surgiu com o Mark Zuckerberg há uns dois anos, mas não, já tem quase 30 anos essa tecnologia. Bacana demais, Kenneth. E como você está enxergando a evolução do Metaverse? Você acha que está caminhando como tem que caminhar? Ou você acha que está mais lento? Porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? O Metaverse vai ser realidade mesmo? Porque muitas pessoas nem acessaram o Metaverse ainda. Verdade, né, Gabriel? Cara, do ponto de vista de notícia, tem muita coisa acontecendo todo dia. E principalmente ao longo do ano de 2022, que a gente teve aquele desafio da economia global e principalmente a valorização ou desvalorização das ações da empresa de tecnologia, muita gente achou que o Metaverse acabou. Mas na verdade o ponto que a gente tenta dar é, cara, está só começando. A gente está no primeiro degrauzinho de uma longa escada de evolução. Então o que eu consigo enxergar agora é, existe muito investimento, todas as grandes empresas de tecnologia, tem gente falando que a Microsoft retirou o investimento e pelo contrário, nunca investiu tanto quanto está investindo hoje no projeto do HoloLens. A Meta é outro player importante. A gente tem HTC também na Ásia. Então assim, cara, a gente está num momento onde vão surgir, tenho certeza que em 2023 a gente vai ter novidades incríveis dessas empresas. Sejam novos devices, sejam novos mundos, ambientes, ou sejam funcionalidades, principalmente se a gente integrar com a inteligência artificial. Agora o ChatGPT está em alta aí. Tenho certeza que em 2023 vai ser um ano incrível para o Metaverse. Eu vou puxar esse gancho, você falou, se integrar com a inteligência artificial, falou de algumas ferramentas, ser melhor do que ninguém pode falar. O Metaverse, na verdade, ele vai estar em plena função com o surgimento de novas tecnologias, algumas tecnologias habilitadoras para, por exemplo, darem acesso às pessoas, uma óculos de realidade aumentada, uma internet melhor qualificada. Então são equipamentos importantes para o Metaverse ou o Metaverse já pode estar surgindo agora, a gente pode sair em qualquer lugar? As iniciativas ainda estão bastante restritas, por conta de aspectos, como você falou, não é todo mundo que tem um óculos de realidade virtual. Ao mesmo tempo, você plugar 50 pessoas no mesmo ambiente, ok. Você plugar talvez 100 pessoas no mesmo ambiente, ok. Agora, se você pensar em milhares de pessoas ou milhões de pessoas, a gente ainda não tem nem a infraestrutura para botar isso de pé. Então imagina que além do que você falou, de dispositivos ou de uma internet mais rápida, eu preciso de servidores mais potentes, os computadores que centralizam a informação, eu preciso de placas gráficas, aquelas placas de vídeo, de gamer mesmo, com uma potência muito maior para que a gente consiga processar milhares de pessoas compartilhando o mesmo ambiente ao mesmo tempo de uma maneira mais imersiva. Então realmente as tecnologias habilitadoras estão todas se desenvolvendo muito rápido e inteligência artificial esse ano está dando o seu salto. E olha, Kenneth, quais setores você acha que estão sendo mais afetados com o metaverse, surgimento aí dessa tecnologia? Gabriel, inevitavelmente game é muito forte. É uma área onde as pessoas já estão acostumadas a terem seu avatar ou seu personagem, já tem ali um ambiente imersivo, já tem a lógica de você passar bastante tempo conectado. Mas se a gente vai para áreas como eventos, né, a gente está falando aqui agora, os eventos não são mais só híbridos porque eles são transmitidos. Hoje a gente tem os eventos híbridos que acontecem presenciais, online, na transmissão tradicional e no metaverso. Então é um dos ambientes que você já tem isso. Você pode realizar shows, apresentações de teatro, stand-up comedy, eventos de conteúdo. Um outro segmento que está ligado aí a evento também, educação. Então é uma área onde você já tem ferramentas hoje que são gratuitas, facilmente acessíveis. O aluno não precisa necessariamente do óculos de realidade virtual. E você já pode criar uma sala de aula no metaverso, onde você coloca os alunos para terem um contato mais tangível, mais pegável, né, de trabalhar com objetos, trabalhar com ambientes dentro do espaço de metaverso. Segmento de comércio, vou chamar aqui do e-commerce, era o comércio eletrônico. Agora tem o meta-commerce. Então também a possibilidade de você ter uma experiência mais imersiva com os produtos, onde o cliente pode experimentar o produto no avatar dele ainda dentro do ambiente de metaverso. Então para ele conhecer o produto, para ele ter um primeiro contato, o metaverso traz um tipo de interação que a gente não tinha antes, só com a telinha 2D do aplicativo do celular, né? Fora ter os produtos no metaverso, né? Opa, claro, a gente não pode esquecer dos produtos digitais, né? Que para muita gente, de repente, da minha geração, para mais experientes aí, você fica achando estranho a pessoa comprar um item que só funciona digitalmente. Mas quando eu converso com a geração que está para baixo de mim, sabe o que eles acham estranho? O tanto de dinheiro que a gente gasta num carro, um produto físico. Enquanto o ambiente digital para eles é muito mais relevante. E, Kenan, para a gente ir finalizando aqui, como é que você enxerga o futuro do metaverso? O que é que deve chegar por aí? Como é que são as previsões? É, Gabriel, tem, como eu falei, muito investimento acontecendo. Então, nesse cenário que você tem pessoas muito espertas, empoderadas para criar, cheias de grana para poder botar de pé todos esses protótipos e projetos. Mas, em geral, cara, são os momentos onde a gente tem uma explosão de criatividade. Vou fazer uma comparação histórica aqui com o iluminismo, vai? Você tinha pessoas nas academias discutindo, trocando ideia. Acontece uma versão disso, só que numa escala global. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai ter dispositivos mais leves, dispositivos mais baratos. A gente vai trabalhar com outros sentidos. Então, por exemplo, esse ano nasci, é essa lá em Las Vegas. Eles apresentaram os dispositivos ligados a cheiro, para você ter o olfato do ambiente que você está vindo. E ele impacta muito a nossa experiência. Aquele cheirinho da comida, né? Mesma coisa. A gente tem os dispositivos hápticos, que são aqueles que tocam e você tem o sentimento do tato. Então, acredito que essas são duas frentes que esse ano a gente vai ter muita novidade bacana. Bacana. Kenneth, muito obrigado aqui pela conversa, por esclarecer muita coisa aqui para o nosso público. E você poder dar um recado final? Perfeito. O recado que eu gosto de dar sobre o metaverso é esquece um pouco da narrativa de que isso vai ser algo para 2030, 2040 ou 2050, como o filme Jogador Número 1 do Spielberg. Pensa que é algo que está acontecendo agora. Eu citei alguns setores aqui, mas dá uma avaliada se no seu setor já não tem alguma experiência ao cliente ou experiência entre os membros da equipe, processos de pesquisa e desenvolvimento, capacitação e treinamento, que você já pode estar aproveitando os benefícios dessa tecnologia, que está aí disponível, muitas vezes gratuita ou extremamente acessível para você utilizar. E para que você tenha a sua impressão de primeira mão, faz o teste, cria o seu avatar, acessa uma das plataformas, que tudo isso vai ficar mais tangível para você. Menos cara de papo de maluco e mais como algo real e possível. Isso aí. Perfeito, Kenneth. Muito obrigado. Obrigado a você. A gente se vê na próxima. Valeu. A gente se vê na próxima. 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 Legenda Adriana Zanotto